Fala Xomano, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você for assistir esse vídeo se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra você não perder nada curta, comente, participe, pois isso ajuda a gente a construir o conteúdo do nosso canal e hoje estou aqui com a galera, nós estamos aqui na Cachoeira da Pedra Furada e nós vamos visitar aqui a Casa do Governador, aqui é a usina da Casca 1, né? e vamos fazer um passeio bem legal aqui com o meu amigo Marden não caiu, tentei filmar ele ver se ele cair, não caiu, o filho da puta estragou o filme e a gente vai curtir um negócio bem legal aqui, cara, acompanha aí o nosso vídeo, show de bola e aí o cara paga uma nota na moto o cara compra uma moto desse tamanho e fica como entregador de pizza se tem um lacre azul e um cachorrinho, pode confiar e aí 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 o outro o mesmo que aconteceu e aí e aí causou o primeiro terreno o Que burrico Ai que burrinho Ai que burro 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 Tá Eu que burro Ai que burro Eu que burro Ai 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 que burro Olha que burro Ai que burro Ai que burro Ai que burro Ai que burro Então eu não vou, obviamente, arriscar fazer nenhuma bobagem aqui, né? Já estou fazendo aqui já uma filmagem meio já no osso aqui, né? Só está aí a pedra apurada, é ali, está vendo? Então, muito legal, muito legal. Agora a gente vai para um outro lugar ali que dá para a gente até tomar um banho. Vamos lá. Cara de marcha! Legal, era um vídeo, agora eu vou fazer a foto. Legal, 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 legal. E isso é tudo, bebê, 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 pessoal.